e agora vai começar o vídeo mais esperado do ano todo detalhe é só o começo é só o começo só comigo vídeo vai vir vários só foi o de eleição só acompanha que agora é só loucura aumente seu volume me siga o instagram deixa o like se inscreve no canal e agora vai começar prepara os ouvidos três dois um e esse aqui é o vídeo caminhar minha de penhada nos caminhos vocês pediu mas mandou e é isso tchau eu pego É nesse vídeo que vocês queriam Nossa, é louco Segura Cuidado que as pistas hoje tá como Se inscreva no canal E se também é fogo Meu Deus Meu Deus O que é isso, Júnior? Aff, mole O que é isso, Júnior? O que é isso? O que é isso, Júnior? O que é isso, Júnior? O que é isso, Júnior? Meu Deus Meu Deus O que é isso, Júnior? 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 Segura, júnior Segura, caraio Essa é a porra, ó Então forma, fiote Tem que ter como mandar uns graus, mano Toma nossa aí, ó É isso, caralho Nós trabalhamos o todo pra comprar os foguetes Pra fazer isso aqui, ó Isso é povinho Caramba Ai, caramba É Natal, Natal, eleição Caramba É Natal, 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 Natal É Natal, Natal, Natal Bom, toma 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 Chega de barulho Mentira E se trombar Ô, você mandou uma foto lá, viado Você mandou uma foto lá? Na onde? No Instagram No qual? No seu mesmo Ô, eu vou postar lá, viado Eu vou postar lá Tomo devagarzinho aqui pra filmar o bom Isso é tomou, hein? Toma um pouco bom de aqui, rapaziada Aí Olha Olha Rapaziada Ai, pai, para Ai, isso é tomou, hein? Mano, para de cortar Que o motor tá como já? Quente bem Essa porra ferver aqui é 2P Andar na mão um pouquinho Daqui a pouco é máquina Sei lá Sei lá o que falar mais, rapaziada Mano Que satisfação gravar isso pra vocês, rapaziada Eu não falo mesmo, de verdade, velho Sei lá o que? Esse cara tá indo muito rápido, mano Vamos ir no fundo, homem Só uma vez Toma, caralho Ó Só uma vez Afemaria Cê é cego, hein? Ninguém entende nada Afemaria Antes de sair de casa Já fiz aquela oração Pra não dar nada de ruim E é isso, minha rapaziada Final do ano chegou, mano É um dos primeiros vídeos aí Que eu vou tá fazendo, certo? No peão Ai, caralho Ó, eu vou gravar um pouco os moleques aí Tá ligado? Porque os moleques da quebrada É a mesma fita Tem uns ou outros ali que é pá Mas tá ligado Gravar uns moleques no grau agora